Eu estou curioso porque, bom, desde que o mundo é mundo, o militarismo parte do pressuposto que existe uma hierarquia, né? E você disse que um dos motivos para essa segregação entre oficiais e praças é que o poder é complicado e o ego se mistura com isso e até a parte de formação desses oficiais acaba já incutindo na mente deles que eles são uma raça superior e tal. Na sua opinião, você teria alguma solução na sua cabeça de estrutura militar para que isso fosse minimamente... Cara, muito excelente a sua pergunta, até obrigado por fazê-la. Tirando o Senzu, quem foi o maior general da história da humanidade, do maior império? César? Júlio, o César. Tanto que hoje a gente tem o dezembro, que é o mês 12, não é 10, novembro não é 11, né? Júlio César colocou esses meses para ser relembrado pela história. É o calendário juliano ao qual nós somos em tese subordinados. Falo da parte mais cristã, das religiões abrâmicas. Nem tanto que o Islã já segue outro calendário. Mas Júlio César é soldado. E Júlio César foi galgando a sua ascensão através de batalhas, de competência, de honra e de glória. O militarismo hoje aqui, vamos falar da PM de São Paulo. Ou você faz prova escrita para soldado, ou você faz a prova para oficial. Eles dizem que a prova de oficial é muito mais difícil. A prova de soldado é a mesma. A prova de soldado é a mais concorrida do país. E as duas são de segundo grau. Um coronel da PM, ele tem segundo grau. O que eles contam com o nível superior, que é reconhecido pelo MEC, é os quatro anos que eles ficam lá na fábrica de tijolo. Aliás, é a Academia do Barro Branco, porque lá era uma olaria da Força Pública. E continua sendo uma fábrica de tijolo até hoje. Mas eles têm segundo grau. O soldado, depois de formado, ele faz prova para cabo, ou ele espera 20 anos para ser promovido a cabo. Aí ele faz prova para sargento, ou ele espera 20 anos para ser promovido a sargento, para poder chegar até subtenente no final da carreira. Muitas vezes ele aposenta subtenente. O cara, quando vai fazer prova para sargento, só tem uma escola de sargento de São Paulo, que é o Cefap, e fica aqui na Marginal. Se esse polícia que trabalha lá em Rosana, na divisa de estado, ele passar, ele vai vir para São Paulo fazer prova. Para fazer escola, desculpe. O salário dele já diminuiu mil reais, no mínimo, para um cara que já não ganhava nada. Mil reais no mínimo. Ele perdeu o bico, porque ele vai estar aqui todo dia. Então aí já diminuiu uns três mil reais, já são quatro mil reais a menos na finança familiar desse cara. Se não tiver lugar no alojamento do quartel, que muitas vezes não tem, ele vai ter que alugar um lugar fora. Depois de formado, tem que ficar dois anos aqui, ou em outra unidade que ele for designado. Para depois entrar numa lista de espera para voltar para a cidade dele. É coerente isso aí? Não faz o menor sentido. Se você tivesse uma mente maquiavélica, faria. Porque você concentra tudo aqui. Só oficiais, na sua grande maioria, dão aula no Cefap. A hora aula é embutida no salário, até quando você se aposenta. E isso vira mais uma máquina de fazer dinheiro. Lembra que eu te falei no começo? Eles tratam como empresa privada. O capitão Silva Rosa falou isso no podcast. Aliás, lá no Danilo Snyder. A PM é uma empresa. Nós somos os CEOs. E os praças são os peões. Tem escola de soldado em vários lugares. Vários quartéis. No interior, no litoral. Eu fiz escola no litoral. Por que você não pode formar o sargento lá? Porque aí você vai descentralizar o poder daqui. Vários quartéis. 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 Vários quartéis.